Yo! Estamos aqui de volta para mais uma bizoiada, dessa vez para a gente conferir esse novo jogo de simulação de supermercado chamado Supermarket Simulator. Eu estou aqui com sua versão prólogo que você pode jogar também gratuitamente lá na Steam. E como eu gosto de jogos de simulação e gerenciamento de empresa, eu trouxe aqui mais esse simulador de supermercado que é um dos gêneros de simulador que eu mais gosto, cara. Quer dizer, a gente vai fazer série? Calma, no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, o game já está disponível para ser comprado lá na Steam. Então eu estou lançando aqui esse primeiro vídeo do prólogo para a gente ver como é que é o jogo. O pouco que eu joguei aqui, eu pude ver que ele está bem redondo, cara. Está bem polido, está bem interessante. Não está aquele tipo de jogo de supermercado que é um pouco cansativo, você está repondo o prateleiro e tudo mais. Eu achei bem interessante. Então esse primeiro vídeo aqui é um teste para saber o feedback de vocês, a aceitação e se vocês gostariam de uma série aqui. E aí sim, dependendo do valor do jogo, eu posso tentar comprá-lo e trazer uma série aqui para a gente desenvolver o máximo que a gente puder. Belezinha? Então se você quiser uma série disso aqui, você pode sinalizar isso curtindo, comentando e compartilhando. E se você puder, assiste o vídeo por completo que você não faz a menor ideia o quanto que isso ajuda. São vocês que assistem o vídeo por completo que seguram qualquer canal, cara. Vocês que assistem o vídeo sem pular, vocês são a perna de todo o canal, cara. Vocês são toda sustentação. Então muito obrigado para quem puder fazer isso. Então não esquece, curte, comenta e compartilha. Vamos nessa. Ora lá, infelizmente o jogo está em inglês, esse prólogo aqui. Eu não sei se sua versão, quando estiver para venda, vai ter em português. Eu não olhei isso para falar a verdade. Esperamos que sim, né? Bem-vindo ao Supermarket Simulator na sua versão prólogo. Você pode jogar o início do game completo aqui. Comece comprando itens para vender e coloque-os nas prateleiras. Não esqueça de configurar os preços. Não sei o que é profit, não sei se é lucro, alguma coisa nesse sentido. Para evitar bank erupts, talvez seja falência. Não sei, alguma coisa nesse sentido aí. Dá para mudar esse nome aqui? Acho que não, né? Talvez lá dentro no computador. Ok, e aqui a gente começa o nosso mini mercadinho aqui. A gente consegue ampliar ele para cá, pelo que eu vi, tá? Para esse lado de cá, mas eu não sei quantos... Até aqui também a gente consegue ampliar. Se consegue ampliar para cima também, não sei, tá? Vamos descobrir, dependendo, obviamente, do feedback de vocês. Aqui no tutorial ele já manda, né? Comprar algumas coisas usando o seu computador. Beleza, vamos lá, mercado aqui. E a gente começa o game com... Peraí que o meu gravador está aí em cima. Começamos com 100 dólares. Vamos começar comprando ovos e pões e leite. Tem leite? Não tem leite. Deixa eu ver. Ovo, pão, óleo, cereal. E cereal? Pode ser. E comprar macarrão? Dá para comprar? Dá. Boa. Ok, pronto. Clicou aqui, ó. Show de bola. Aí. Hum, tem a entrega também. Putz. Então vou ter que tirar alguma coisa. Vou tirar o... Eu acho que é macarrão, isso. Tá bom. Coloca aí. Show de bola. A gente agora tem que só esperar, né? Ah, já cheguei. Caraca, aí sim, hein? Correr daqui é bom, fim. Ó. Olha o que eu falei. Sobre o quanto que é agradável você reabastir prateleiras. Primeiro de tudo. Tu pega a caixa e ele já diz ali em cima o símbolo do que é. Porque às vezes tu pega as coisas na mão e tu esquece, tá ligado? Dá para ser mais de uma caixa? Não, né? Não, ok. Ó, ele abre a caixa aqui e você vem aqui, ó. Só é clicar e segurar. Só isso que você precisa fazer. Só. Não tem nada de cansativo nisso. Aí você vem e coloca a caixinha aqui, ó. Pegou mais uma vez o pão. Vamos... Deixa eu ver. Coloca o pão aqui, vai. Pode ser. Show de bola. Aí a gente joga mais essa caixa aqui. E pega agora os ovos. Vamos colocar aqui em cima. Pode ser. Aqui, ó. Beleza. Show de bola. E agora a gente precisa setar os preços, tá? A gente vem aqui, ó. Na etiqueta aqui, ó. Vamos lá. Aqui ele está falando que o preço no mercado, eu não sei o que isso quer dizer que é o nosso concorrente, tá? E aqui é o preço... A média de preço... Não, de custo que a gente pagou. Tá? E aqui o preço que a gente vai colocar. Eu vou colocar... Estou considerando que isso aqui é concorrência. Então, eu estou considerando que a gente deva colocar um pouco abaixo da concorrência. Beleza? Então, a gente vai colocar aqui já, ó. 6 e 20. Pronto. Eu não vou colocar valores muito quebrados, não. Tá, grosso. Tipo, 38, 28. Não. Vai ser sempre assim pra facilitar o troco. Pronto. A gente vai ter 2 reais e 21 de lucro ali. Beleza? O pão. 2 e 38, a gente coloca 2 e 20. 2 e 20. Opa. 2 e 20. Aí. Aí, ó. Boa. Agora os ovos. 2 e 61, a gente coloca 2 e 50. 2 e 50. Aí vai ter 1 real de lucro. 1 real e 5. Ok. Vamos abrir agora o nosso mercado. Aí, beleza. Agora a gente precisa esperar apenas a pessoa vir. O que eu achei muito bacana aqui é que você tem que ser caixa, obviamente, né? Você vai poder contratar funcionário, provavelmente. Eu não tenho certeza sobre isso, mas eu creio que sim. Mas o que eu achei legal é esse aqui, ó. Você tem que dar o troco, tá ligado? Clicou aqui, passou. A pessoa vai dar o dinheiro. Você clica, recebe o dinheiro. E aqui ele fala, ó. A gente recebeu 20 dólares e ela comprou num total de 8,70. Então, a gente tem que devolver 11,30. Então, a gente vem aqui, ó. 10, 11, 25, 30. Aí, aqui, deu certinho. Você aperta o espaço. Finalizou. Mais um aí, ó. Show. Pegou aqui. A gente precisa... Ô, louco, irmão. Tu veio só pra trocar dinheiro mesmo, não foi, ô? Careca. Caraca, fi. A gente dá aqui, ó. 50, 70, 90 e 1, 2, 3 e 10. Aí, perfeito. Valeu, tamo junto. Já estamos ali com 32 dólares e 44. Ali no canto superior esquerdo tem o nível da nossa loja, né? Dois cereais aí. Muito obrigado. Tá, 12,40. Olha só. Muito obrigado, irmão. Eu acharia que deveria a gente empacotar, tá ligado? Beleza? Muito obrigado, moça. Ok, 12. Caraca, aí sim. O pessoal não tá... Não tá pedindo troco, não. Muito obrigado. Tamo junto, cara. Ó, a gente tem que vender 25 coisas ali, tá? Ó, performance checkouts ali. Beleza? Legal e bonito, cara. Vamos ver se tem mais gente aí. Legal. O simulador tá com um gráfico bonito. Ele tá lisinho na jogabilidade, no gráfico, na performance e tudo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui, brosada. Deixa eu fechar aqui. Management. Licença. Starter Pack. Eu não faço ideia o que é isso. Seu produto... Ah, você compra uma licença pra vender outro tipo de produto. Legal, cara. Bom dia, moça. Tá. 15 e 30 de troco. 15, 25 e 30. Não é isso? Perfeito. Muito obrigado. Volto sempre. 51 doleta. Daqui a pouco nós compra mais aí, hein? Ok. Obrigado. Valeu. Quanto de troco? Nada. Muito obrigado. Volto sempre. E aí, Jão? Ovinho? Comer com pão, né? Ovinho com farinha. Aí tá certo. 2,50. Obrigado também. Sem troco. Olha só. Galera, tá muito facilitador aqui. Interessante, cara. Ó, Starter Pack. A gente vai poder comprar... Não sei o que é esse. Barrel Milk. A garrafa d'água. Manteiga de amendoim. Isso aqui é cake. Algum tipo de bolo. Doce. Coffee. Coffee. Roast. Café preto. Torrado, eu acho. Ok. Obrigado, moço. Tamo junto. Volto sempre. Você tem que ficar atento, senão você der o troco errado, filho. Você se lasca, tá? Acontece. Interessante. Tá. Licenças. Aqui são as nossas despesas. Nossas contas, tá? Contas que vão chegando. E aqui provavelmente é aluguel do local, eu acho, hein? Closed. Seção 1. Ah, pra gente expandir o mercado. Interessante. A gente expande aqui, ó. Pra 4x4. Aqui. Então, realmente tem, ó. Só que funcionário só vai ser na versão full do game. Storage, depósito. Isso aqui também. Essas três abas vão acionar a versão full do game, beleza? Ó, moço comprou várias coisas aí. Aí sim. Obrigadão, cara. 90 centavos de troco. 50, 75, 85. Tá certo? 80, 90. Isso. Valeu. Ei, irmão gêmeo, ó. Olha lá. Tá. 60 centavos de troco. 50, 60. Valeu. Obrigado. Volte sempre. Aí, já estamos com 102 pilas. Aí sim, hein? Vamos ver como é que tá ali. Tá. Tá acabando já, hein? Valeu, irmão. Tamo junto. Cerealzinho aí, ó. Com ovos. Tamo junto. 70. Tu só tá em nota grande. Tá ligado? Tu tá vindo trocar dinheiro, né? Tu tem um concorrente daqui. Certeza que tu tá abrindo mercadinho também, Lazarenta. Mas eu vou vencer tu. Tu vai ver, careca. E aí? Ele baixou a cabeça com vergonha. Vagabundo. 50, 70 e 5, 6, 7 e 8 e 50, 75, 80, 90. Valeu. Tamo junto. Obrigado. E aí, irmão. Bom dia. Tu também é outro concorrente. Pode baixar a cabeça também. Eu teria vergonha também no seu lugar, viu? 41 e 30. 41 e 25, 30. Perfeito. Valeu. Voto sempre. Olá, moça. Olha só. Olha só. Que mulher exemplar aí, ó. Trouxe aí o dinheiro pequeno. Compra pequeno é dinheiro pequeno. Isso aí é básico aí, campeão. Deixa eu ver. 13 e 25, 30, 40. Valeu, moça. Obrigado. Voto sempre. Ixi, só tem pão agora. Só tem pões, brozada. Bora ver. Eu vou terminar de vender esses pães ali. E a gente vai ver quanto que a gente ganhou de lucro. Eu investi acho que uns 80 dólares mais ou menos, não foi? Eu acho que foi. Compre os dois pões aí, mano. Tá, valeu, moça. Tá. 17 e 80. 10, 15, 16, 17, 50, 75, 80. Valeu, tamo junto. Voto sempre. E aí, irmão. Bom dia. Como é que vai? 2,80 de troco. 1, 2, 50, 75, 80. Valeu. Voto sempre. Obrigadão. Tem mais dois pões. Olha o Sheldon aí, ó. Valeu. Comprei os dois pões que estavam faltando. Muito obrigado. Estava faltando. Não, estava sobrando aí. 60 centavos de troco. Valeu, irmão. Obrigado. Voto sempre. Tamo junto. Ué, eles vão ficar vindo ainda mesmo? Ele tem que fechar, né? Desculpa, moço. Deixa eu fechar aqui. Ele olhou assim. Ele olhou lá pro horizonte. Cadê? Tem mais nada pra comprar aqui, cara. Bom, já são os 6 da noite aí. Bora ver o que a gente consegue comprar aqui agora. Valeria a pena comprar? Ainda não, né? Ó, então em média... Acho que eu investi uns 80 dólares. Então a gente ganhou 60, mais ou menos, né? Mais ou menos isso aí. Foi mais ou menos isso. Vamos colocar 50, vai. Bom, vamos comprar mais coisa aqui. Bora lá. Eu vou comprar agora farinha, óleo, macarrão. Já dá 112 conto aqui. Agora compra... Tá, pão. E dá pra comprar ovo. Dá. Bora ver se o frete vai dar, né? Não! Qual é, cara? Que frete lazarento, bicho! Não, cara! Bom, vou ter que tirar o pão então, hein? 136. Vai fazer o quê, né? Ixi, acenda a luz aí, João. Tem como a gente passar o dia? Avançar, será? Vou colocar aqui assim. Beleza. Joga aí fora. Pega isso agora. Ah, o macarrão. Eu acho que é macarrão. É um tipo de massa, né? Não sei. Algum macarrão, alguma coisa assim. Óleo. O óleo a gente coloca aqui do lado do macarrão. O óleo. Interessante. Rapaz, eu tô com medo disso aqui, hein? Breu do caramba. Eu acho melhor fechar a brousada. Isso aqui é a farinha. A farinha pode ser colocada aqui. Aí, legal. Cara, tá muito, mas muito agradável o abastecer, tá ligado? Porque todo jogo de supermercado é cansativo nisso, cara. Todo jogo. E os caras aqui acertaram... Cara, acertaram certeiramente. Bom, aperto o Enter pra finalizar o dia. Aí, ó. Ok. Clientes satisfeitos. Dois produtos não encontrados. Ixi, eu nem vi. Eles falam que o produto não foi encontrado? Produtos found expensive. Produto caro, tá ligado? Short-end. Eu não sei se é troco ou alguma coisa no troco, eu acho. Tá, a gente ganhou 92 pontos aqui pra upar nossa loja. Income, é... Eu acho que é, em teoria, consórcio de lucro, né? O custo dos suprimentos. Income, total. Ok, balanço. No dia, a gente ganhou 11,32. Vamos começar um novo dia aqui. Daily expense. É, você recebeu as dívidas diárias começando hoje. Tenho certeza de pagar as suas dívidas usando seu computador antes de... O que é isso? Pay automatic. Ok. Ah, aqui tá falando. Quanto mais dispositivos elétricos, mais contas de energia, alguma coisa nesse sentido aí. Mais despesas você vai ter, obviamente. Bom, as prateleiras estão abastecidas. Vamos abrir aqui mais uma vez. E aí, Sheldon? Como é que vai, mano? Valeu, tamo junto. Troquinho, 50 centavos de troco. Ops, já ia dar 50 dólares. Tá louco. Valeu, tamo junto. Nossa, velho. Ele falou ali, você... Você vendeu o produto sem configurar o preço. Nossa. Pera, 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 moça. Calma, 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 calma. Eu vou fechar. Desculpa, moça. Ela vai embora? Aguenta aí. Vou ver se eu me salto. Nossa, cara. Eu vendei por zero. Parabéns. Vamos botar o óleo aqui por 6,50. Opa. 6,50. Vamos botar o macarrão aqui por 4,10. 4,10. A farinha por 7,90. Tô botando coisa errada aqui, cara. 7,90. É que eu tô digitando sem ver. Tá? E o ovo. Ah! Ainda bem. Agora tem que ficar esperto. Porque o preço oscila que você compra, né? Então você tem que ficar esperto aqui. Ok. O custo. Mercado é 10,50. Ok. Beleza. Pode ser. Bora ver se eu vou me salvar aqui. Ah! A mulher já encheu a bolsa só porque viu que tava zero real. Não foi, moça? Eita, brosado. Olha isso. Nossa. Que prejuízo, cara. Adeu. Ufa. Pensei que ele não ia contar, não. Troco de 12,40. 10, 11, 12, 25, 30, 40. Valeu, moça. Tamo junto. Obrigado. Volte sempre. Eu esqueci de abrir a loja de novo. Bom dia, doutor. Como é que vai? Seja bem-vindo ao mini-mercadinho. Troco de nada. Obrigado. Já deu a conta certinha. Tamo junto. Bom dia, dona. Como é que vai? Ok. Veio trocadinho, né? Que absurdo. 87, 10. 50, 70, 80. 87, 10. Valeu. Tamo junto. 60 de troco. 50, 60. Aí. Valeu. Obrigado. Volto sempre. Bom dia, senhora. Como é que vai? Bora ver. 13, 20. Nada de troco. Obrigado. Obrigado. Volto sempre. Bom dia, senhor. Valeu. Obrigado. Volto sempre. 98 dólares. Brozado. Estamos já chegando no nível... Eu acho que a gente está caminhando para o 2 ou para o 3. Acho que é o 3 já, hein? Bom dia, dona. Como é que vai? Farinhazinho com ovos aí, ó. 37, 10 de troco. 35, 6, 7 e 10. Não é isso? 37, 10. Obrigado. Volto sempre. 110 pilinha aí, ó. E aí, irmão. Como é que vai? Farinha e óleos. 10 centavos de troco. Obrigado. Volto sempre. Vamos dar uma bizarada aqui, brozado. Eu queria ver se tinha como mudar o nome. Furniture. Ah. Para comprar prateleiras aí, ó. Geladeira, ó. Lâmpadas. Interessante. É, como é um prólogo, né? Interessante que na Steam está disponível para você baixar gratuitamente tanto a demo quanto o prólogo. Eu não sei se são jogos diferentes. Então, eu peguei o prólogo. Não sei se o demo seria melhor, né? Não sei. Eu queria ver se tinha como a gente mudar o nome do mercado, cara. Não tem. Olá, bom dia. Como é que vai? Ovitius. 250, obrigado. Volto sempre. Tu não vai trocar dinheiro, não, né? A gente só vai trocar dinheiro, esse feio. 43 e 50. Só vai trocar dinheiro, né, velho? Lazarento. Bom dia, dona. Bom dia, não. Boa tarde. Boa noite, já. Esqueci de acender a lâmpada, moço. Desculpa. 2 e 10 de troco. Obrigado, volte sempre. Acende aí. Só vou fechar depois que vende tudo, brozada. Olá, senhora. Boa noite. Como é que vai? 3 óleos. 19 e 50 e 50 de troco. Quanto centavos aí? Valeu, obrigado. Volto sempre, tá? Lá vem o velho pra trocar dinheiro. O velho troca, troca. Qual é, senhor? Quer ver, ó? Não, não. Tá certo. Dessa vez, tá... 2 e 10 de troco. Valeu, obrigado. Volto sempre. Boa noite, senhora. Novamente, senhora do... Do óleo. 60 centavos de troco. Obrigado, volte sempre. Falta muito? Faltam só 4 ovos. Aí a gente encerra o dia. A gente compra aqui a licença que tá mandando ali, ó. Compre licença de produto usando o computador. Olá, senhora. Bom dia. Ou, boa noite, perdão. 5 dólares de troco. Aí. Obrigado, volte sempre. É aí, a moça finalizou aqui o nosso dia. Obrigado, moça. 5 dólares não tem troco. Obrigado, volte sempre, tá? Vamos fechar aqui. A gente tem que apertar ENTER pra finalizar o dia. O que a gente vai fazer agora? 125 pra gente comprar aqui. É que é o nível 3. A gente já tem o nível 3. Pronto. Agora a gente pode comprar esses outros itens aqui, tá? Produtos. Olha só, cara. Agora tem que ter dinheiro, né, fi? Olha só coisa carinha aqui, hein? 14, 15 pila. Vamos comprar água. Deixa eu ver o que é mais. Leite. Deu quanto? 29,52. Vamos comprar manteiga de amendoim. Dá pra comprar? Tá. Pera aí, ó. Dá pra comprar. Quanto custa isso aqui? 26, 23. Dá pra comprar mais nada? Tá bom. Só estrei mesmo. Fazer o quê? Ainda tem o freto, né? Ah, a gente só pode comprar de manhã. Ô, louco. Putz. Então tá bom. Vamos finalizar o dia. Cliente satisfeito. 17. Produto não encontrado. Tá. A gente ganhou 85. Beleza. Ó, o balanço de hoje foi melhor, hein? Bem melhor. Tá. Que isso? Market change follow product. Nintendi. Ah, putz. Como eu deixei coisa no carrinho, ele mudou de preço. Mas acho que ele caiu o preço, hein? Foi. Vou ter que tirar isso aqui, ó. Não, pera. Calma. Confundi. Confundi. Eu pensei que isso aqui era o dinheiro que eu tinha em caixa, mas não. Pera aí. Calma. Total. 74. É, dá pra comprar. Beleza. Show de bola. A gente tá com menos de um real aí. Bora lá. Cadê a entrega? Já chegou. Vamos colocar já aqui os óbvios. Beleza. Opa. Bota aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver a questão do preço, né? Tá. A gente ainda tá abaixo. O que acontece? Cara, eu vou botar pra ganhar um pouquinho mais grosado. Porque o negócio tá difícil, cara. 2,60. Tá ligado? A gente vai quebrar só os centavos. É, pode ser. Pronto. Show. O que que é tu aqui? Manteiga de amendoim. Vamos colocar aqui. Pode ser. Beleza. Coloca o cachete aqui. Bora ver aqui agora. No mercado é 6,49? Nós colocamos 6,40. 6,40. 3,45 de lucro de lucro. E tu? Vamos ver a aguita aqui. Coloca a água aqui. Ah, não. Cara, qual é? Olha só que legal. Então tá bom, né? Puts, velho. Não sabia. Se fosse um refrigerante, eu até teria entendido, né? Que tem que ser na geladeira. Mas deixa aí. Bom dia, senhora. Como é que vai? A senhora me perdoe. Eu já... A variedade não tá muito, não. Porque... Igual nos outros dias também. Não tá muito, não. Porque eu comprei coisa errada ali. A senhora me perdoe, viu? 4,50, 75, 80, 90. Ih, rapaz. Dei 10 centavos a mais. Parabéns. O negócio já tá indo bem. O cara dando dinheiro a mais pro ovo. Tá, 20,60 não tem troco. Obrigado, moça. Volto sempre. Lá vem o vai do troco. Meu Deus, meu amigo. Como é que vai? Ó, fui falar ele agora. Tava... Aprendeu a lição, não foi? 3,50... Opa, já ia dar dólares. Calma lá. Calma. 3,50 e 60. Ok. Bom dia, senhor. Como é que vai? 4,60. 1, 2, 3, 4 e... Não. 50 e 60. Cara, se eu fosse trabalhar como caixa na vida real, eu ia dar muito troco errado, velho. Muito troco errado. Um salve aí pra quem estiver assistindo e for caixa de supermercado. Você é topper, você é guerreiro, cara. É um trabalho difícil, viu, mano? E em todo lugar, assim, se tu der troco errado, sai do teu bolso, filho. Não tem, tipo assim, ah, o patrão tolerou um errinho, não. Pode até tolerar, assim. Beleza, você errou, mas vai ser descontado aí, tá? Se vira. É bem isso mesmo. Vem trocar dinheiro também. É tu e o... Todos os dois careca. Vem trocar dinheiro só aqui, né? Tá certo. 20, 40, 5, 6, 7. E 25, 35, 40. Valeu, obrigado. Volto sempre. Ó o velho do troco aí, mais uma vez. Ó, falei tanto aí lá agora. Não vai mais não. Traz a conta certinho. Toma aí, sua misera. E aí, João, beleza? Tá, 3 e 40. 1, 2, 3. 25, 35, 40. 3 e 40 do troco. Obrigado, volto sempre. Tá terminando ali, brousada. Só falta aquela manteiga da amendoinha ali. E aí, João, obrigadão por finalizar meu dia aí. Tamo junto. 50 centavos, 60. Valeu, volto sempre. Eu não posso contar peanut butter. Ele queria mais, eu acho, hein? Calma, fecha, fecha. Não, senhor, sai, senhor. Tem que fechar. Olha ele olhar pro além, ó. Ah, mas onde que tá? Tá, vamos lá. 108 dólares. Vamos ver o que a gente vai comprar aqui, brousada. 2 da tarde. Tem que ficar esperto. Tem algum símbolo? Seria interessante que tivesse algum símbolo de, olha, isso aqui tem que ser na geladeira. Isso aqui tem que ser em tal canto. Vamos comprar café. 8 unidades de café por 55. A gente pode seguir por isso aqui, ó. Eu acho que se tá com essa seta verde, agora não sei se ele quer dizer que subiu o preço ou o lucro vai ser maior. Como é que eu sei? Leite provavelmente é na geladeira também, cara. Vou comprar isso daqui. 26. Vou comprar doce. Isso aqui. Vou comprar isso aqui. Dá pra comprar? Não vai dar por causa do frete. Ah, nunca dá, cara. O frete lazarento. Então, compra pões, cereal. Não deu, já passou também. Tira o cereal. Compra ovos. E compra... Vai dar isso aqui? Bora ver. Dá. Ok. Beleza. Compra aí. Show de bola. Vamos só esperar mais uma vez chegar. Já chegou. Tá prela. Bora lá. Bora lá, brosada. Rapidão, rapidão. Dá tempo ainda, cara. Dá tempo ainda. A gente vai ganhar muito dinheiro hoje. Bora ver aqui. Bota os ovos aqui mesmo. Ok. Coloca isso aqui. Bora ver agora os pões do lado dos ovos. Ok. Ó, galera. Vem pra cá e... Como que vai entrar? Ela vai dar uma freada porque tá fechada. Bora ver agora. Isso aqui são os doces, né? Doce. Bota aqui. Doce tem que estar na altura da criança, tá ligado? Aí. Ok. Beleza. Isso aqui... Eu acho que isso é um docinho também, né? É... Uma torrada? É um bolinho. Alguma coisa assim, né? Ok. Coloca aí agora. Bora ver. Ovo. Dois e sessenta tá abaixo do concorrente. Abaixo do concorrente. Isso aqui pode colocar dois e trinta, tá? Dois e trinta. Ok. Ah... Isso aqui pode ser... É... Quatro e... Tá certo. É esse mesmo. Isso aqui vai ser... Três. Redondinho. Opa. Trezentos não. Tá pra ir lá. Aí, ó. Agora é bonito. E esse docinho vai ser... Três e setenta. Três e setenta. Ok. Show de bola. Dá tempo? Não sei. Acho que dá, hein? Ó, meu amigo. Como é que tá? Boa noite. Seja bem-vindo ao Mercadinho mais uma vez. Tamo junto. Sem troco. Muito obrigado por trazer o dinheiro certinho. Boa noite, meu amigo. Como é que vai? Docinho pras crianças. Tá certo. Tem que agradar as crianças mesmo. Sem troco. Muito obrigado por trazer o dinheiro certinho. Já trocadinho. Trinta e um cinquenta. Brosada. Mais uma é cliente. Bora lá. Oito e meia. Que hora que a gente vai finalizar o dia? Bora ver, né? Ovo e massa. É massa aquilo, né? Calma. Três e trinta. Um, dois, três. Vinte e cinco. Trinta. Valeu, moça. Obrigado. Voto sempre. Ó, mano. O jogo tá muito agradável, ó. Geralmente, esses jogos, você tem que clicar, segurar, arrastar o produto aqui e fazer alguma coisa. Aqui, basta tu clicar. Pegou o dinheiro da mulher, outro clique, tá ligado? Vai dar o troco aqui agora. Noventa e três e trinta. Cinquenta, setenta, noventa. Um, dois, três. Pera. Noventa e três e trinta. Um, dois, três. Poderia ter sido vinte e cinco ali. Noventa e três e trinta. Tá vendo? Nenhum jogo de supermercado que eu vi, você tem que dar o troco. Isso ficou muito legal. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei, nossa, mas vai ser muito chato. Mas é uma das partes mais divertidas do jogo, cara. Eu achei, pelo menos. Tá. É setenta e centavos, cinquenta, sessenta e setenta. Aí. Valeu. Então, assim, o jogo, ele tá muito redondinho. Tá muito agradável de se jogar, tá ligado? Eu tanco facilmente em uma sériezinha desse jogo aqui. Desde que... De novo, vocês apoiem. É a primeira condição. Vocês têm que apoiar esse vídeo. Então, já curte, comenta e compartilha. E a outra condição é que o jogo não seja os olhos da cara. Se ele for, tipo, setenta reais, aí eu não tanco, brozada. Meu bolso não tanca. Infelizmente, o YouTube não dá esse dinheiro todo, não. Ah. Chega nove da noite e o tempo para ali, ó. Interessante. Ok. Tudo bem. Vamos pagar aqui e vamos finalizar o dia. Olha só. Legal, legal. Tá. E as dívidas, cara? Vamos dar uma olhada aqui, brozada. A gente consegue passar por aqui? Ah, consegue. Vamos ver aqui as nossas dívidas, tá? Não faço ideia do que é isso, mas vamos pagar tudo. Nossa. Nossa. Oi. A próxima missão é para a gente comprar uma geladeira ou uma prateleira. Vou comprar uma geladeira, obviamente, né? Vamos ver, brozada. Bom dia, meu amigo. Como é que vai? Como é que vai? Vai para estragar o dia dos outros, né, careca? Cinquenta, setenta, setenta, oitenta. Um, dois, três, quatro e oitenta. Cinquenta, setenta e cinco. Oitenta. Valeu, tamo junto. Mudei o seu burnis. Como é que vai? Ó, comprou muito. É isso sim, hein? Valeu, filho. Ai, dinheiro certinho, senhor burnis. Aprendeu a lição, não foi? Lá vai ouvir disso depois do crack. Ó lá, como é que vai? Fui trocar o dele para ir comprar droga, não foi? Certeza. Certeza. Cinquenta, setenta, noventa. Cinco, um, dois. Que absurdo. Esse aqui é gente boa. Ele nunca traz nota grande, cara. Trouxe um pouquinho grande agora, mas tá tudo bem. Trinta e seis, sessenta, vinte e trinta, cinco, seis, cinquenta, sessenta. Trinta e seis, sessenta. Valeu, tamo junto. Já tamo com setenta e dois. Vamos ver quanto que custa essa geladeira aí, brousada. Fridge. Cento e vinte e cinco. Tá muito pertinho não, viu? Bom dia, senhora. Vamos comprar uma prateleira toda? Vamos comprar uma geladeira? Vamos. Valeu, obrigado. Bora ver essa daqui. Cara, eu vou ter que trabalhar acho que uns dois dias, viu, brousada? Um, dois, três, quatro. Vou ter que trabalhar acho que uns dois dias pra poder eu ter dinheiro pra comprar a geladeira e dinheiro pra comprar produto, véi. Tá, isso aqui não tem nada de troco. Obrigado. Essa mulher já veio três vezes aqui. Opa, como é que vai? Valeu, obrigado. Volte sempre. Eu acho que depois que vender tudo isso, a gente vai ter dinheiro pra comprar a geladeira. Mas como eu falei, aí não vai ter dinheiro pra comprar produto no outro dia, tá ligado? Então, a gente vai ter que trabalhar dois dias aqui, brousada. Beleza, brousada. Finalizamos aqui mais um dia de trabalho com uns cento e sessenta e cinco dólares. Daria pra gente comprar a prateleira, aliás, a geladeira, por cento e vinte e cinco. E ainda ia sobrar quarenta pila. Mas eu vou trabalhar mais um dia pra gente ficar tranquilo aí, beleza? Bora lá pra mais um dia aqui. Vamos colocar aqui, pode ser. Isso é café, né? Ok. Café é a primeira vez que a gente tá vendendo aqui, tá? Ah, cereal pode ser aqui do lado. Beleza. Coloca aí. Ah, mais ovos. O lugar dos ovos é aqui. Cara, eu tô ansioso pra ver essa versão. Eu não sei se ele vai vir com um acesso antecipado, mas enfim, essa versão, entre aspas, talvez completa, né? Do jogo. Pra gente ver a questão da expansão, a questão da... É... Dos funcionários e tudo mais, cara. Eu acho que vai ser bem interessante. Vamos dar uma olhada nos preços aqui. Aqui, o café. É... A concorrência tá dez... Dez e quarenta e oito. Se eu colocar dez e cinquenta, vamos fazer um teste pra usada. Vai tá um pouco mais caro. Bora ver, né? Tá. Aqui... Vamos botar seis e quarenta. Eu vou aumentar tudo pra ver, tá? Vamos ver. Três e oitenta. Dois e quarenta. E o ovo... Vou botar dois e setenta, tá? Bora ver. Ok. Tudo certinho aí. Vamos abrir. Eu vou trabalhar mais esse dia aqui. Pra gente pegar toda essa grana aqui. Pagar as contas. Que já tem duas contas aqui, ó. Uma de três e onze. E outra de dez. Então a gente já tem treze de dívida aqui. Provavelmente... É... Eu vou tentar pagar isso aqui antes de finalizar o dia. Porque senão eu acho que vai enrolar juros, eu acho. Isso aqui, hein? Vamos ver. Aí eu acho que vai dar pra gente comprar aí a geladeira de boa. Ah... Ali o cara falou que o alfateiro vão tá caro. Hum... Interessante. Interessante, brusada. Ok. Vinte centavos de troco. Ele ia levar pão. Não levou. Interessante. Ok. Vamos então ajustar pra aquele mesmo esqueminha. Um pouquinho abaixo. Ah, se bem que só foi um cara aí que reclamou, né? É, eu acho que tá ok, né? Talvez eu não observei. Talvez quando ele reclama e der alguma coisa cara. Você... Ou você não ganha XP daquela compra ou ganha pouco. Talvez, né? Tá aí uma coisa pra gente observar. Vamos testar uma coisa aqui agora, brusada. Eu vou tentar dar troco a menos. Pra ver o que que acontece, tá? Bora ver. Ah, esse aqui não recebe troco. Não vai precisar de troco. Ok. Vamos ver essa outra aqui. Não, eu preciso de troco também. Eles escutaram eu falando que ia dar troco errado. Ah, dessa vez nem reclamou do preço do pão. Não foi? Viu que tava mais caro lá fora? Ih, tá certo. Reclamou não. Foi jovem. Bora ver. Também não tá pedindo troco. Tá bom. Eu que não vou achar ruim. Pronto. Essa daqui tá pedindo troco. Vamos dar, ao invés de 25 e 40, vamos dar 25 e 30. Vamos ver. 25, 10, 20, 30. Ele fica vermelhinho. Ah, a gente deu menos alguma coisa ali em cima. Vermelho. Acho que é XP, hein? A gente perde XP. Interessante. Ok. É, a gente tem que testar, né? Vamos dar troco a mais dessa vez. Ah, esse aqui... Esse velho... Esse urbano agora ficou com ego. Esse aqui ainda vem trocar dinheiro. Esse aqui ainda... Bora ver. Eu vou ser bom contigo. Vou te dar dinheiro a mais. Só pra gente testar. Vou botar 10 centavos a mais pra eles, bozada. Pra não tá perdendo muito dinheiro, que eu não sou trouxa. Os 10 centavos que eu rapei do outro, eu vou passar por esse aqui. Robin Hood, né? Bora ver. 25 e 30. Eu vou te dar 25 e 40. 25 e... 1, 2, 3, 4. Aí, ó. 25 e 40. Bora ver ali em cima. Deu... Não sei o que. XP menos 1 SP. Eu não faço ideia do que é isso. Ih, caramba. Tem que acender a luz, velho. Acende aí, pô. Beleza. Tamo já finalizando o dia aqui. Nossa mercadoria também, né? Vamos lá ver se dá tempo... Opa. Vamos ver se dá tempo da gente finalizar aqui. Valeu, dona. Ó. Tá faltando café. É. Compraram tudo, né, moça? Mercado bom é esse mesmo, cara. Ó. Esse também não achou lei. Café e leite. Café e leite. Eu estava pedindo. Vamos lá, amigão. Vamos lá, amigão. Entra aí. Compre esses dois pães aí, vai. Pra gente finalizar o dia aqui, vai. Rápido, vai. Show de... Ah, cueca. Cago também, pô. Converte só trocar o dinheiro, né? 47 e 60. 50 e 60. Ok. Valeu. Tamo junto. Valeu, moça. Muito obrigado aí por ajudar, viu? Aí. Faltou o pão. Ok. Vamos fechar rapidão. Pra não ver mais ninguém. Ok. Aí. Finalizamos com 2.995. Vamos pagar as contas, tá? Beleza. Aí agora a gente vai comprar essa geladeira. Só que a gente não vai poder comprar agora, obviamente. Ele acumula os dois... Ah, acumula. Ok. Vamos comprar leite. Eu já vou deixar aqui no carrinho, porque a gente não pode comprar agora não. A partir do momento que ele fechou aqui, ó. Parou o tempo. Ele... Ele parou de funcionar tudo. Então tu não pode comprar as coisas aqui não, tá? Água a gente já tem ali. 139. Bora ver. A gente tem dinheiro pra comprar as coisas aí. Café. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui vende bastante também. 2.21. Isso aqui quanto que é? Vai passar. Não dá. Então tira a manteiga. E coloca... Deixa eu ver. Ovo. E pão, dá? É. Quanto mais itens tu coloca, mais aumenta o frete, obviamente, né, cara? É. Vai ter que ser isso mesmo, brosado. A gente não pode comprar, ó. Porque ele fecha depois das 9 da noite. Mas a gente deixa aqui. E é interessante isso no game, cara. Porque tu deixa aqui no carrinho, beleza? Aí tu... Vamos apagar aqui. A gente finaliza o dia. Produtos não encontrados. Os produtos... Ó. Um produto caro. Short change é quando a gente dá troco errado aqui, ó. Deve ser troco a menos, eu acho. Tá? Supply cost, upgrade. Hand, bills. Ok. Balanço. Tá. É... Interessante é isso, ó. Ele disse ali que o doce, é... Eu acho que ele subiu de preço. Aí, ó. Aí dá 244 aqui. Mas dá pra gente comprar ainda, né? Tá dentro do dinheiro aí. Beleza. Show de bola. Aí, ó. É... Purchase a new session. Comprar uma nova sessão, no caso, né? Expandir a loja pra lá. Usando o computador. Vamos colocar já a geladeira aqui. Geladeira. Eu acho que eu poderia colo... Dá pra girar? Ah, putz. Daria pra colocar aqui, hein? Calma lá. Vou colocar aqui. Tira isso. Botar G aí pra dropar. Pega aqui. E o interessante desse jogo, cara... Deixa eu... Vou colocar bem assim. Aqui, mais ou menos. O interessante desse jogo é que... Por exemplo, quando eu coloco as coisas aqui... Se eu quiser, eu consigo mover a prateleira com as coisas dentro. Tu não precisa ter que tirar as prateleiras. Ou tu tira a prateleira e os objetos ficam voando. Pra tu um por um colocar aqui. Não, ele mora a prateleira com os itens. Mano. Cês não fazem ideia. Só sabe... Quem joga, mano. A diferença que isso faz, brozada. Tá. Ok. Beleza. Enchiu aí. Tem que ser rápido aqui, hein? O que que é isso? Ovos. Os ovos ficam aqui. Beleza. Show de bola. Coloca aqui mais um. Isso é... O bolinho, né? O bolinho a gente tava colocando aqui. É uma torrada, né? Acho que é uma espécie de torrada, eu acho. Então, coloca aqui. Isso é o café. O café vende bem também. Todo mundo gosta de um cafezinho de manhã, né, cara? Leite. Leite é na geladeira, certeza. Aí. Show de bola. É, boy. Calma. Abri não, fi. Vamos ver aqui os preços. É. Vamos colocar menos, vai. 10 e... 40. A gente ganha um pouquinho menos. 3, tá bom. O ovo. 2,70. Bota 2,60. Bora ver o leite. O leite tá sendo vendido a 3,40. A gente pode colocar a mesma coisa. Não pode colocar, é mais caro, né? Aí. Água. Tão vendendo por 2,83. Nós colocamos por 2,80. Aí. Show de bola. Tudo aí, ó. Precinho certinho. Nossa, mano. Fica muito bonitinho as prateleiras, né, cara? Olha isso. Que legal. Vamos abrir aqui agora. Beleza. Vamos esperar a galera chegar aí, né? E aí, dona. Bom dia. Como é que vai? Opa. Calma. Já ia dar troca errada aqui, campeão. Já ia dar troca errada. 40 centavos, tá? 40 centavinha. Fala aí, Sheldon. Como é que vai? Cafézinho. Fica. Café sai pra caramba. 9 e 20. 5, 1, 2, 3, 4 e 20. Não é isso? Perfeito. Valeu, irmão. Volto sempre. Já acabou o café. Amanhã reclamando ali, ó. Caraca. Café sai muito, véi. Eu acho que já vou comprar café aqui, brosalho. Tem dívida aqui. Calma lá. Já tem contas. Paga as contas do dia. Já compra o café. Café sai muito, cara. Nossa, mas tem o frete, né, cara? Tem que ir com calma, cara. Tem o frete, véi. Ok, brosalho. A gente tá finalizando o dia aqui mais uma vez. Vamos ver se vai dar tempo da galera comprar tudo aqui, né? A gente tem uns com 201 dólares aí. Legal. Pronto. Coloca aí. Bora ver. Nada de troco. Valeu. Tamo junto. Ó. Quando eles saem reclamando, né? Que tá faltando algum produto, você perde ponto ali. Menos 1 SP. Que eu não sei o que é isso, tá? Deve ser Super Market Points. Será que é isso? Pode ser. Agora eu não sei se é o XP ali em cima. Eu não sei. Se perde ponto tem alguma coisa aí, tá? Pronto. Eu acho que essa mulher aqui é a última do dia, eu acho. Ok. 97,40. 50. 95,7. E 85. Não é isso? 97,40. Ok. Bom, acabou. Deixa eu já fechar aqui. Pra não ficar vendo ninguém, porque eu acho que a gente perde ponto ali, tá? Bom, finalizamos o dia aí com 238 com a geladeira. Vamos ver as contas. Pera aí. Porque... Em teoria, vai aumentar, né? Por causa da geladeira. Ele falou quanto mais coisa elétrica, maior a conta, né? Interessante. Ok. Tá. E aí pra gente comprar a expansão? Vamos ver. Crescimento. Aqui, ó. Dá pra comprar já. Compra aí. 150 pra gente ver. Nossa, que legal, cara. Onde é só, velho? Nossa, que da hora, mano. Que legal, cara. Mano, o jogo tá muito gostosinho, brozada. Então é isso, velho. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Tá? Espero que vocês tenham curtido. Me deixem saber nos comentários aí. O que vocês acharam do game. Se vocês gostariam de uma série aí. Novamente, dependendo do valor do game, tá? Beleza, brozada? Então, sabe o que fazer, né? Curte, comente e compartilha. Muito obrigado pra você que assistiu do começo ao fim. Sem pular nada. Você fortalece demais minha jornada aqui no YouTube. Beleza? Valeu. Tamo junto. Até a próxima. E eu toco. Eu toco. Eu toco. Eu toco. Eu toco. Eu toco. Falou, brozada. Fui.